Olá, eu sou Patrícia Mirelli, jornalista da Diocese de Crato. E eu sou Thais Cândido, estagiária do setor de comunicação da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores. Esse é um novo episódio do podcast O Prosa de Fé Arretada. Hoje vamos conversar sobre as práticas devocionais à Nossa Senhora. Qual é a sua? Devoção é um ato de carinho, amor, piedade e respeito que manifestamos a algum santo. Entre os nossos santos de devoção, tem lugar especial a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, a quem veneramos com tanta ternura. A Nossa Senhora é destinada a uma devoção maior, que não chega a ser uma adoração, porque a adoração nós só prestamos a Deus. Isso mesmo, mas a igreja nos ensina a honrar Maria com diversas práticas devocionais. Entre essas práticas devocionais, Thais, estão os hinos marianos, que nos ajudam a louvar as virtudes de Nossa Senhora com todo amor e afeição. O ofício da Imaculada, o Santo Rosário e as orações do Ângelos ou Regina Celi, por exemplo. Ao longo da história, a piedade popular também foi promovendo outras práticas de devoção, como as Mil Avemarias e a Nova Ana Maria Passa na Frente. Outra prática bastante conhecida, Mirelle, é a consagração pelo método de São Luís Maria de Monfort, presente no livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Durante o mês de maio, Thais, é comum que intensifiquemos essas práticas, mas elas não podem esfriar quando ele termina. Sim, ao contrário, deve continuar na nossa vida porque a veneração, o amor e a devoção à Nossa Senhora não podem desaparecer do nosso coração. Até porque elas servem para nos aproximar ainda mais de Nossa Senhora e nos transformar em filhos melhores. E por aqui, terminamos mais um episódio do podcast O Prós de Fé Arretada. Lembre-se de seguir as nossas redes sociais. Basta procurar no Facebook e Instagram por Diocese de Crato e Mãe das Dores de Oazeiro. E tem também os nossos sites www.diocesedecrato.org e www.mãedasdoresdeoazeiro.com Esperamos que você tenha gostado. Até o próximo. E fique em casa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto